Adolf Hitler teve um filho. Em 1917, a jovem Charlotte Lobjoie se envolveu com o jovem soldado Adolf Hitler, que estava em uma breve licença durante a Primeira Guerra Mundial. O romance durou pouco, até Adolf ser convocado de volta às trincheiras. Em março de 1918, o filho deles, Jean-Marie, nasceu. Em seu leito de morte, Charlotte contou ao seu filho a verdadeira história sobre seu misterioso pai. Jean ficou chocado e contratou uma equipe de cientistas para que descobrissem a veracidade dessa versão. Ambos eram do mesmo tipo sanguíneo e visualmente muito parecidos. Posteriormente, foram encontradas pinturas assinadas por Adolf Hitler no Sótão da Moça, e uma dessas pinturas era um retrato de uma moça muito semelhante a ela. Além disso, um documento oficial da Wehrmacht provou que, durante a ocupação da França, o governo alemão entregava dinheiro para Charlotte. E aí, o que você achou dessa história? Me conte aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não seja um bastardo. Curta e se inscreva. E até o próximo vídeo.